Minha diretoria numa live dessas qualquer aí que eu faço aqui no canal, alguém me perguntou assim, falou, Rica, sobre o Mundial Feminino, quais são as reais chances da Seleção Brasileira de ganhar o título, etc, etc. E eu realmente não soube muito responder, eu falei, olha, o que eu saiba, a Seleção Brasileira Feminina não é favorita, o Brasil nunca foi favorito no Mundial nem nada, mas eu realmente não sei quais são as possibilidades e tal. Mas resolvi levantar para acompanhar só para não ficar manjando balão também. Cara, nossas chances em teoria, de acordo com as estatísticas, com os resultados, com o histórico e tal, o Brasil não é uma Seleção que ela faz feio no Mundial, mas ela também não é a Seleção, não está entre as favoritas. Se você, por exemplo, entrar lá na Betano para ver em apostas mundiais, ou seja, onde as pessoas põem o seu dinheiro, onde as pessoas realmente acreditam e não necessariamente em nenhum tipo de ideal, os Estados Unidos é o favorito pagando 3,5 pelo título, a Inglaterra paga 5, a Espanha paga 7, a Alemanha paga 8, a França paga 10, a Austrália paga 15, a Suécia paga 18, ou seja, cada 1 real apostado você recebe esses 18, 3, 5 de volta, caso você acerte. O Brasil paga 20, se você botar 100 reais ali, são 2 mil reais que você tem de retorno. Mas nós temos aqui 3, 4, 5, 6, 7 seleções na frente do Brasil entre as favoritas, de acordo com a expectativa mundial para essa Copa do Mundo. Então, eu sei que é o caso de 90% das pessoas, é ficar ali e falar assim, pô, eu ouço falar e tal, estou vendo aí, é uma ponta de uma divulgação gigantesca, mas essa divulgação não está sendo dada junto com o prognóstico, está sendo dado como se tivesse, pô, vamos lá, Brasil e tal, como se fosse no masculino e tal, mas assim, no masculino a gente é o favorito, inclusive as casas de apostas para 2026, nós já somos também o favorito, como nós éramos nas últimas 4 Copas do Mundo. Toda vez que abre as apostas para uma Copa do Mundo, o Brasil é o favorito. Mundialmente, todo mundo bota mais dinheiro no Brasil. Então, esse cenário nós não temos no feminino, tá? A gente é sexta, sétima possibilidade. Nas últimas Copas do Mundo, o Brasil sempre que chegou ali no mata-mata, chegou no mata-mata e parou. No primeiro jogo do mata-mata, o Brasil ficou Austrália, França, Estados Unidos, enfim. De lado positivo, o Brasil vem de vários bons resultados recentes e tal, só que aí, quando eu fui olhar os bons resultados recentes, ele vem de uma Copa América, que o Brasil passou o rodo e ganhou de todo mundo. Aí fui olhar e falei, porra, vamos ver como é que é essa Copa América feminina. Aí teve nove edições na Copa América desde 1991. O Brasil foi a nove finais e ganhou oito. Então, assim, acho que não é muito referência, porque o Brasil brinca na América do Sul com relação à seleção feminina. Tanto que a Argentina, por exemplo, é a primeira seleção sul-americana da lista de cotados, pagando 150 para 1. E eu citei a Argentina, claro que é para fazer um debochezinho e dizer que nem nisso. Mas, enfim, os últimos resultados da seleção não são ruins nem nada. O Brasil ganhou da Alemanha, por exemplo, um amistoso agora, ganhou do Chile de 4x0. Perdeu para a Inglaterra, só que perdeu no... Aqui está dizendo que perdeu, mas está 1x1. Deve ter sido derrota nos pênaltis, alguma coisa assim, né? É, foi nos pênaltis. Empatou de 1x1, perdeu para os Estados Unidos 2x1, que não é um resultado grande, os Estados Unidos é o grande favorito e tal. Perdeu para o Canadá também, ganhou do Japão de 1x0. Enfim, ganhou uma e perdeu uma do Canadá. Não dá para dizer de forma alguma que você deva criar a expectativa de que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo. Mas também, dependendo do chaveamento, o Brasil pode cair numa situação ali de ir passando, entendeu? E quando você vê, está numa semifinal, numa quarta de final, sei lá eu. Mas não é no prognóstico natural, o Brasil não é o time que vai chegar na final e ganhar o título. Se acontecer, porra, do caralho. Mas só para você ficar situado, porque realmente muitas pessoas me perguntaram e eu percebi que eu não sei, realmente não sei. O Brasil não tem, assim, grandes chances de conquistar o título. Ele tem chance de ser uma surpresa, de fazer uma boa Copa do Mundo e tal. Mas vai que, né? Quando a gente é favorito a gente não ganha, vai quando a gente não é favorito. O Brasil não tem, assim, grandes chances de conquistar a gente não ganha, vai quando a gente não ganha, vai quando a gente não ganha.